Lamentações de Jeremias, capítulo 5 Males presentes e tristes recordações Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido Considera e olha para o nosso pobre A nossa herdade passou a estranhos E as nossas casas a forasteiros Órfão, somos sem pai Nossas mães são como viúvas A nossa água, por dinheiro, a bebemos Por preço, vem a nossa lenha Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços Estamos cansados e não temos descanso Aos egípcios, estendemos as mãos E aos assírios para nos fartarem de pão Nossos pais pecaram e já não existem Nos levantamos ou nos levamos às suas maldades Servos dominam sobre nós Ninguém há que nos arranque da sua mão Com o perigo de nossas vidas Trazemos o nosso pão Por causa da espada do deserto Nossa pele se enegreceu como num forno Por causa do ardor da fome Forçaram as mulheres em Sião As virgens nascidas nas cidades de Judá Os príncipes foram enforcados Pelas mãos deles As faces dos velhos não foram reverenciadas Aos jovens obrigam a moer E os moços tropeçaram debaixo da lenha Os velhos já não têm assento à porta Os jovens já não cantam Cessou o gozo de nosso coração Converteu-se em lamentação a nossa dança Caiu a coroa da nossa cabeça Ai de nós, porque pecamos Por isso desmaiou o nosso coração Por isso se escureceram os nossos olhos Pelo monte de Sião que está assolado Andam as raposas Tu, Senhor, permaneces eternamente E o teu trono de geração em geração Por que te esquecerias de nós? Para sempre? Por que nos desampararia? Por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti E aí nós nos converteremos Renova os nossos dias como dantes Por que nos rejeitasses totalmente? Por que te influenciarias contra nós Em tão grande maneira?